Uma cena assustadora. Ela corre desesperada. Chega a tirar a roupa para se livrar das chamas. Toda cena trágica é acompanhada por uma criança, o filho dela. As marcas físicas da maldade ficaram pelo corpo. As marcas emocionais, psicológicas, estas demoram mais a cicatrizar. A testemunha viu de perto a crueldade. Por pouco, a vítima não morre. Ele tocou fogo, jogou álcool nela e jogou álcool nas coisas na casa também. A criança não se queimou, graças a Deus, porque ela se jogou na frente da criança a hora que ele foi jogar álcool na criança e ela se jogou na frente. Davi Batista dos Santos, 36 anos, com passagens por furto, posse e uso de entorpecentes, de drogas. Davi Batista dos Santos, 36 anos, com passagens por furto, a moça tinha um filho, filho que não era dele. Na madrugada de sábado, Davi quer sair para beber, quer ir para a farra. A moça reclama. Obviamente, ele, com a sua justificativa, diz que, em legítima defesa, colocou fogo no corpo da mulher. Uma imagem chocante. E o que piora a situação? O filho dela presenciou tudo. De acordo com testemunhas, por muito pouco, a criança também não é atingida. Davi Batista teria jogado álcool em direção ao menino. A mãe, no desespero, teria entrado na frente, ficado ainda mais encharcada. Ele, sem dó nem piedade, ateia fogo à vítima. Vizinhos denunciam, a polícia chega e prende em flagrante esse homem. Segundo testemunhas, ainda dentro do carro, ele, pensando que conhecia a lei, pensando que cometia um crime de ação pública, pública, mais condicionada à representação da vítima, pede à mulher que ele acabava de tentar matar, para que ela não o denuncie. Benzinho, não me denuncie. A polícia o prende em flagrante. A denúncia da parte, a denúncia de quem sofreu a violência, deixa de ser necessária, por conta das imagens e testemunhas do fato. Se fosse por conta da vítima, ela provavelmente não o denunciaria. Segundo a vítima, Davi teria uma filha e não queria expor a situação dele a essa criança. Mesmo o criminoso tentando matá-la. Essa história aconteceu na madrugada de sábado, no setor Andréia Cristina, região sudoeste de Goiânia. O caso veio para a delegacia especializada no atendimento à mulher, a segunda DEAN, aqui na região noroeste. Davi foi preso e agora aguardará na cadeia. A violência contra a mulher assusta. Em Goiás, só de janeiro a setembro do ano passado, foram registradas mais de 28 mil ocorrências. Esse número pode ser bem maior, já que muitas vezes as vítimas não têm coragem de denunciar o agressor. Existem vários fatores que impedem até o próprio medo da vítima de denunciar, porque geralmente esses agressores, eles submetem a vítima psicologicamente e fazem ela ter muito medo dele. Então, muitas vezes a vítima deixa de procurar a polícia por medo do agressor. Neste caso, a punição para o agressor já não depende mais da vítima. O crime de feminicídio independe de qualquer representação da vítima, assim como a simples lesão corporal. Na lesão corporal, praticada com a violência de gênero, praticada contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, não depende de representação criminal. Mesmo que a vítima não queira, a polícia deve apurar o crime e o agressor pode ser punido. Em âmbito nacional, os números também são trágicos. Em 2021, 1.319 mulheres perderam a vida em crimes de feminicídio. O agressor que colocou fogo na mulher alega legítima defesa. Mesma alegação feita por um acusado de feminicídio que foi a júri nesta segunda-feira em Goiânia. O caso chocou o Estado no ano passado. O réu também alega legítima defesa. A alegação da defesa do próprio acusado do interrogatório é que ele foi agredido antes pela companheira, razão pela qual eles entraram em luta corporal e aí sim ele deu facadas nela. Sebastião Carlos Lima da Silva, de 40 anos, acusado de matar a ex-mulher. Eliane da Silva Dourado, de 45 anos, em Goiânia, confessou a autoria do crime. A polícia acredita que a motivação foi o fim do relacionamento. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado em Guarulhos, São Paulo. Ele matou a ex-mulher a facadas e escondeu o corpo numa fossa. O crime foi em junho do ano passado.